Oi pessoal, é o Gectina Game, sejam bem-vindos a mais um vídeo de 7 Days to Die, galera, dia 21, terceira lua, bora, galera, tô aqui no trader, pegar as nossas recompensas, cara, eles têm um machado de aço, deixa eu ver se eu consigo fazer machado, machado de ferro, de aço, eu queria ver que leve quando tá pra fazer, tá, se eu compenso pegar esse machado, aqui, vou pegar essas, ai, ai, agora eu fiquei na dor, vou pegar revista, porque conhecimento não quer demais, vamos vender esse rolê, aqui, galera, seguinte, eu quero comprar munição, porque eu acho que a munição que eu tenho lá, não vai ser suficiente pra gente, tá, deixa eu ver o que ele tem aqui de munição, livros é tudo que eu vendi, eu acho que agora muda um pouquinho, deixa eu ver, ammo, ammo aqui, munição e armas, eu não tenho as munições de Magnum, quero somente essa munição aqui, ó, vamos comprar essas 33 aqui, aqui nós vamos gastar, tem munições mais avançadas, mas acho que isso aqui dá pro gasto, lança de ferro, não, quero lança braba, lança braba, aproveitei, galera, fiz uma armadura nova aqui pra mim, a gente passa essa lua de sangue, vou aproveitar e vou tirar tudo que temos aqui, ó, e tirar meus bolsinhos, né, deixa eu retirar aqui os bolsinhos que eu coloquei nela aqui, não, peraí, aqui, então, ó, bota, eu vou modificar, vou colocar um bolso e vamos colocar essa aqui que é de impacto, tá, capacete, eu posso colocar um de, um de lâmpada também, né, interessante, vou colocar mais um bolso aqui na, aqui, né, aqui já tem luva, ó, eu não tenho luva não, esse aqui é luva de sucata, vai só abrir a bolsa aqui, ó, beleza, vamos ver esse aqui, ó, vamos ver esse aqui, ó, vou utilizar, colocar esse, vamos colocar esse aqui de munição, e sobrou um bolsinho, por que que sobrou um bolso, isso, um bolsinho, então, aqui, deu aqui, ó, este, 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 troca essa bota por essa, prontinho, sobrou um bolsinho, depois eu vou ver onde eu posso colocar essa bota, vamos colocar aqui, aproveitar, deixa abrir essas caixinhas aqui, ó, mais uma, lança de aço 2, eita, agora achei mais forte, ó, próximo passo é a bancada aqui, mas a bancada aqui nós já ganhamos, por isso que eu peguei aquele dia, porque a bancada aqui é que é o próximo passo. Bora aqui, então, peguei a ideia aqui, santa, e também, chão, não consigo, e mexer um, para aguentar o trampo, o tranco, na verdade. E aí Não tem mais tempo que para, né? Que eles querem cantar essa tela, né? Eles vão passar, né? Eles vão passar, né? Vai ajudar a diminuição! Olha eu fazendo merda Olha eu fazendo merda Falo nada Morri na minha própria trepe Agora que já são 6 horas da tarde Peguei um debuff ainda de morte Na hora que eu não podia Desce Minutos galera 10 minutos Sim eu tenho mil baletas Vamos usar lança Quase na hora Vamos ver se vai Eu queria ter colocado mais uma hortelinha ali Mas não deu Vamos Nossa tem travou né Nem travou Vou tomar isso aqui ó Já vem usar o buu agora Vamos ver se vai ter abraço Vem Deve ter colocado o spike aqui no cima Deve ter colocado o spike aqui no cima Deve ter colocado não Seus misericórdia Tome 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 O que é isso? Tome, Letinha! Não posso pegar! Droga, eu fiz o favor de morrer na véspera e não estou ganhando XP! Vamos! 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 essa aqui vai até as duas e meia muito ruim eita ai ae ae اور ae Tome ele Toto! Tome ele Toto! Eu tenho de finalização da Primeira Segunda Lua, agora vamos ver até que horas que vai. Tome ele Toto! 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 Os cuspidou, achei que ia vir os cuspidou, não vieram. Tá vindo ainda, ó. Tô vendo esse cara vindo lá da frente, ó. Então, agora acho que vai tudo até as quatro, as três, vamos ver. Então, vamos lá. 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 Opa, errou tudo. Vamos lá. 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 para liberar betoneira foi level 30, para liberar lá o Cursable lá, eu preciso de chegar no level 60, tá, então tem que ralar muito, não sei se eu vou conseguir ainda nas próximas, mas agora já está bem mais tranquilo com betoneira, já posso fazer uma, melhorar nossa base aqui, então galera, vou encerrando esse vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado, e até a próxima, valeu, fui!